Cantai ao Senhor, um cantigo novo, cantai ao Senhor Porque ele fez, ele faz maravilhas Porque ele fez, ele faz maravilhas Porque ele fez, ele faz maravilhas Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor Aleluia, glória a Deus Deus, muito obrigado por mais um dia Mais um dia que se inicia, Senhor Na tua santa presença, obrigado, Deus Nos abençoa, nos dá um dia de paz, um dia alegre Na sua santa e rica presença, Senhor É o que eu te peço e te agradeço No nome santo de Jesus, amém